Música Hoje é domingo, o dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Balanço qualquer o dia inteiro Amo o domingo, a vida é boa Du, 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 domingo Du, 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 domingo Du, 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 domingo Que dia mais lindo Abacaxi Flamengo Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Balanço o coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Balanço o coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Dú-dú-dú-dú-dumingo Dú-dú-dú-dú-dú-dumingo Que dia mais lindo Dú-dú-dú-dú-dugu Dú-dú-dú-dumingo Um abacace com a Mingo Hoje é domingo, dia mais lindo Tô vultuando igual uma canoa Lanço o coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Hoje é domingo, dia mais lindo Tô vultuando igual uma canoa Lanço o coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Que dia mais lindo Babacast Flamingo No domingo tem lasanha? Vem chegando em outra canha A família está juntinha Fiz um beijo na pracinha Dizem a minha pão de queijo Isso é tudo que eu desejo É melhor se preparar Porque vamos acelerar Domingo, que dia mais lindo Domingo, que dia mais lindo Domingo, que dia mais lindo Domingo, Domingo, Domingo Domingo, que dia mais lindo Domingo, Domingo, Domingo Domingo, Domingo, Domingo Domingo, Domingo, Domingo É hora do grande desafio Domingo, 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 Domingo No balanço do ombrinho Eu vou desafiar Pulando, pulando Pulando igual macaco Pulando, pulando Pulando igual macaco Pulando, pulando Pulando sem parar Na pulada do macaco Eu vou desafiar Até agora foi fácil Vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, pedala Pedala a bicicleta Pedala, pedala Pedala a bicicleta Pedala, pedala Pedala sem parar Pedalando a bicicleta Eu vou desafiar Remando, remando Remando o barquinho Remando, remando Remando o barquinho Remando, remando Remando sem parar Na remada do barquinho Eu vou desafiar Cavalga, cavalga Cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga Cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga Cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho Eu vou desafiar Menino, menino Menino da mochila Esquia, esquia Esquia o patinete No danco, no dub No dub Sem parar Nessa dancinha Cavalga parado Não vai estar Descansa 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 Um pouquinho Cochila 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 gostosinho Dormindo 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 Até roncar O despertador Tocou Tá na hora De acordar Acorda 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 Tá atrasado Escova Penteia Toma leite gelado Correndo 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 Pra ganhar Você é nosso campeão No concurso de gingar Uau! Você mostrou que tem mesmo gingado, hein? Parabéns! Grande campeão é você! Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é crocante Por dentro contagiante Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir quando a forna do açaí Vem que a mesa já tá pronta O tré é bom demais da cor Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é crocante Por dentro com tais de anos Sai do forno bem quentinho Mexe até com o vizinho Você não vai resistir Quando a forna dá açaí Vem que a mesa já tá pronta O trevo é demais da fã Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Pão, 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 pão de queijo 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 Mais gostoso que um beijo O que é isso? 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 Eu vou comer coxinha Na hora do almoço Vou dar uma saídinha Eu vou na lanchonete Eu vou comer coxinha Pra ter uma faminha Eu vou comer coxinha Pra ter uma faminha Eu vou comer coxinha Na hora do jantar Vou dar uma ligadinha Tão fazendo uma entrega Eu quero das coxinhas Pra ter uma faminha Eu vou comer coxinha Pra ter uma faminha Eu vou comer coxinha Na hora do jantar Vou dar uma ligadinha Tão fazendo uma entrega Eu quero das coxinhas Pra ter uma faminha Eu vou comer coxinha Pra ter uma faminha Eu vou comer coxinha Foi na loja do mestre André Eu comprei um pianinho Plin, 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 Plin Plin, Pianinho Aiolé, aiolé Foi na loja do mestre André Aiolé, aiolé Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tamborzinho Tum, tum, tum Tamborzinho Plin, 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 Pianinho Aiolé, aiolé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma flautinha Flu, 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 uma flautinha, tum, 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 tamborzinho Plim, 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 um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André que eu comprei um violão Blam, 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 violão, flu, 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 uma flautinha, tum, 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 tamborzinho Plim, 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 um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma cuica Uh, 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 uma cuica, blam, 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 violão Flu, 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 uma flautinha, tum, 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 tamborzinho Plim, 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 um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Frum, 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 uma sanfona Rec, 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 um recu, recu Zum, 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 rabecão Tchan, 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 uma guitarra Chique, chique, dum, um pandeiro Chique, 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 um chocalho Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do Mestre André Mestre André Mestre André Mestre André Mestre André Mestre André Mestre André